O Galopo O Galopo só é bom quando é a vira mar O Galopo só é bom quando se pode amar Esse moto só é bom e é livre de cantar Fala aí, moto só é bom e é livre de cantar Fala aí, moto só é bom e é livre de cantar Fala aí, moto só é bom e é livre de cantar Fala aí, moto só é bom e é livre de cantar Fala aí, moto só é bom e é livre de cantar Fala aí, moto só é bom e é livre de cantar Fala aí, moto só é bom e é livre de cantar Fala aí, moto só é bom e é livre de cantar Fala aí, moto só é bom e é livre de cantar Fala aí, moto só é bom e é livre de cantar Casa de ferreira, espeto de pau Quem não gola espinha nunca vai se dar mal Casa de ferreira, espeto de pau Quem não gola espinha nunca vai se dar mal Quem não dança minha dança é melhor nem chegar Se puxar do punhal tem que sangraer Tem que sangraer Tem que sangraer E sacode a poeira Embalança, 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 embalança Ei, sacode a poeira Embalança, 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 embalança Me dê um cadinho de cachaça Mel Me aqueça, me aperta, me abraça Me venha correndo bem ligeiro Me dê um perfume, dê um cheiro Me deixa feliz o coração Vamos mostrar pra esses cabra Como se dança um baião E quem quiser aprender É melhor prestar atenção Ei, sacode a poeira Embalança, 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 embalança Ei, sacode a poeira Embalança, 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 embalança Deixa essa criança chorar Deixa chorar Deixa essa criança chorar Não adianta a cara feia Nem adianta se zangar Que ela só vai parar quando essa fome passar Mas, doutor, uma esmola Não adianta a cara feia Nem adianta se zangar Que ela só vai parar quando essa fome passar Mas, doutor, uma esmola Mas, doutor, uma esmola Há um pobre que é são Ou me mata de vergonha Ou vicia o cidadão Vai! Mas, doutor, uma esmola Há um pobre que é são Ou me mata de vergonha Ou vicia o cidadão Ei, sacode a poeira Bimbalos, 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 bimbalosá Bimbalos, 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 bimbalosá Bimbalos, 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 bimbalosá Bimbalos, 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 bimbalosá Bimbalos, bimbalos, bimbalosá Legenda Adriana Zanotto